Hoje a cor proibida é laranja! De novo, Pabllo! É, uai, é parte 2! Mas antes, eu desafio você a deixar o like e se inscrever no canal em 2 segundos, 2! E aí, conseguiu? Bora lá, então! Amor, estamos no primeiro mapa! Nossa, não tem nada laranja aqui, gente! Agora eu tô muito feliz! Hoje eu tô com sorte mesmo, gente! Hoje eu tenho certeza, se eu pisar aqui no amarelo, não vira laranja! Eu me sentindo como se hoje fosse o dia que eu ia ganhar esse desafio, será? Passamos aqui, viemos aqui... Boa! Que isso! Não, você tá de sacanagem comigo! Rocks ama ou não? Só falta, eu sei, naquele time! Só falta... Ah, nossa! Vocês acharam também, né? Ganhamos, gente! Qualificado! Não, não é possível! Pense, pense, não! Tem que passar aqui no canto e não morrer pela marreta aqui. Não sei nem se isso daqui é marreta! Agora tem que pegar aqui, carinha ali na frente! Vamos lá, vamos lá! É só dar rasteira! Ah, meu filho! Eu consegui passar no C! Falou nada!